Música Meu amor, que dia lindo que Deus preparou para a gente hoje. Faz seis anos que recebi o melhor presente de Deus em minha vida. E durante esses seis anos de união, aprendemos ainda mais sobre o amor e que sem Deus em nossas vidas, não somos nada. Música 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 Amor, sonhamos juntos com esse momento. Renovar nosso amor diante de Deus e das pessoas que amamos. Jesus, obrigado por ter cuidado de nós durante todo esse tempo, por sustentar nosso amor. Obrigado por ter colocado em minha vida este homem lindo e maravilhoso que está no altar à minha espera. Gledson, eu te amo e te amarei para sempre. Prepare-se, pois aí vem o amor da sua vida. Música Amor, sonhamos juntos com o amor da sua vida. Amor, sonhamos juntos com o amor da sua vida. Amor, sonhamos juntos com o amor da sua vida. Amor, sonhamos juntos com o amor da sua vida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.